Eu peço a vocês, gente, curtir bastante aí, compartilhar bastante aí nossos vídeos, tá bom? Porque dá muito trabalho, gente, pra gente fazer, editar aí, tá bom? A única coisa que eu peço é deem um like aí no vídeo, se inscreve no canal aí, gente, e compartilha bastante, tá bom? Aí, galera, chegou hoje de tarde aí o bloco aí da... do Cieninha. Agora aqui, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma descontaminação desse bloco, tá? Dos da parte da frente e da traseira, tá? Que a gente vai pintar. Esses selos aqui, gente, é os que estavam no motor, tá? Os selos que a gente vai substituir, não vamos mantê-los, tá ok? Eu só não substituí ainda, porque a gente vai pintar. Eu vou só dar uma empapeladinha nele e depois a gente vai arrancar eles e substituí-los, tá bom? Tanto os frontais... deixa eu até ligar a câmera aqui... Tanto os frontais quanto os laterais, tá ok? Então vamos lá, gente, bora pro vídeo? Eu vou ligar ali o compressor. Vou pegar a tinta, gente, que eu vou pintar ele com preto, poliéster, tá bom? E depois a gente vai aplicar um verniz aí bem fininho, tá bom? Bom, gente, pra descontaminar o bloco, pego um pano limpo que não solta fiato, tá? Tiner mesmo, tá? Ou desengraxante. Não chego a encharcar tanto, tá bom, gente? Só dou uma leve humedecidinha num dos pontos do pano. Passo sobre ele todinho, tá? Isso aqui, gente, pra evitar, porque na retífica eles passam óleo no motor, tá bom? É lógico que não na parte de fora, tá? Mas às vezes pode dar uma escorridinha e atrapalhar o nosso serviço aí de pintura, tá bom? De pintar, quando o carro esquentar, descascar. Então eu dou uma passadinha de tiner, tá? Tiner de limpeza mesmo, tá? Dá uma volta aqui. Vou virar aqui o bloco. Desculpem a tosse aí, galera. Os pontos de aterramento vão encostar bem o parafuso, tá? Agora O pano já húmido. Vocês veem que até alguns pontinhos de ferrugem que tem, o tiner também vai ajudar a limpar, tá bom, galera? Aí depois que ele tiver pintadinho, a gente vai iniciar a montagem, tá bom? Lembrando, gente, só as laterais que vai tinta, tá? Nas outras laterais não vai, tá bom? Só mesmo se quiser pintar, mas não fica bonito não, tá? Aqui fica legalzinho quando pinta na lateral dele, tá? Tá escuro ainda, gente? Tá escuro agora que tá de noite já? Tá. Vamos dar uma adiantadinha pra esse bloco aqui ficar no esqueminha pra amanhã já. A gente vai tampar os selos, gente. A gente vai trocar, beleza. Mas a gente vai empapelar os selos pra na hora de tirar a tinta não cair aqui dentro, não fazer uma película única na hora que arrancar dá problema, tá bom? Então a gente vai matar só na bordinha mesmo do selo, tá bom? Aí empapelou na borda dele, o outro selo a mesma, o outro pontinho a mesma coisa que sobrou, empapelou, aí joga pra dentro esse selo, essa fita na verdade, né? Joga ela pra dentro e tampa, certo? Aí é esse o processinho que eu faço, gente. Colocar ao redor, tá? Vou fazer um outro aqui. Colocar ao redor. A outra mesma coisa. Colocar ao redor dos selos. Aí agora eu dobro ele pra dentro. Aperto bem na borda pra não sair. Jogo pra dentro. Tampo o centro pra não cair lá dentro. Prontinho. Vamos dar um pause aqui, gente. Fazendo em todos os selos, tá bom? Nesses quatro da frente e nesse aqui de baixo que é o de óleo. E em todos. Os laterais não vai precisar, que a gente não vai jogar tinta, tá bom, gente? Aí daqui a pouco eu retorno com o vídeo pra não ficar muito longo, tá bom? Ó, galerinha. Aqui ele já tá todo empapelado, tá? Empapelei também o elo. Aquela rodelinha onde vai aquele tubinho de água, tá? Pra ter uma conexão direta entre o bloco e o próprio tubo, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem, gente. Aqui empapelei também a vareta, tá bom? A vareta não vai tinta, tá? Que senão fica feio se pintar. Quem não tem também pistola, gente, compressor. Pode usar o spray de alta temperatura, tá bom? Não pode ter spray comum, tem alta temperatura. Vou regular aqui certinho. E começar a fazer a pintura. Eu vou dar uma pulverizadinha, gente. Isso aqui é só o chame de pinta, tá? Não é pra carregar demais, tá? É só pra ele puxar esse aspecto a sua preta, tá? Certo. Aí lembrando, gente, essa aqui é uma tinta poliéster, tá? Ela sozinha, ela não fixa, tá? Tem que ir agora ao verniz. Aí eu pintei esse lado. Aqui já tá ok de tinta, tá bom? O que ficar aqui por cima, gente, não se preocupem. Depois eu vou ensinar vocês a limpar, tá bom? Agora a parte de baixo, do outro lado, né? Aqui fica uma guardinha sem. Perfeito. Agora, gente, eu vou descarregar a pistola. Preparar um pouquinho de verniz, tá bom? E já aplicar. Bom, galera. Aqui, pintamos o bloco. Essa tinta poliéster, gente, ela seca em torno de 3 a 5 segundos, tá? Num clima quente. Se for um dia frio, deixa aí uns 10, 15 segundos, tá bom? Vou regular aqui a pistola. Agora a gente vai aplicar o verniz, gente. Procura no bloco, gente, dá só uma de mão de verniz, tá? Sei que tem vídeo aí no canal de pintura automotiva. Você pintar uma peça de um carro a coisa, o bloco é outro. Quanto mais fino aqui, melhor vai ficar, tá bom? Na questão de temperatura e resistência, tá ok? Vão? Vai! Vai. Vamos lá. Vou virar ele agora e vou aplicar verniz na outra parte. Vamos lá. 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 Quem for pintar com tinta de alta temperatura, é em torno de 30 minutos a secagem, tá? Eu gosto da poliéster porque eu gosto desse efeito brilhante, tá? A tinta de spray, normalmente ela fica fosca. Essa aqui não, ela fica brilhante, tá bom, pessoal? Bom, então vou agora aguardar a cura até amanhã. Amanhã eu faço uma filmagenzinha com ele no claro pra vocês verem, tá bom? Com o reflexo do sol pra vocês verem, tá ok? Estamos de dia. Olha como que fica aí a pintura do bloco. Ó, vou virar ele aqui pra vocês verem. Ó. Certo, galerinha? Pintado os cantinhos, tudo bonitinho. Notem, no elo onde vai aquele tubo d'água eu não pintei. E os selos eu não pintei, gente. A gente vai remover ele pra não colar, igual eu expliquei, tá bom? Essas bordinhas aqui, gente, isso aqui é mancal, tá? Não vai impedir em nada, tá bom? Tá pintado, tá ok? Partes de aterramento, gente, que é igual essa daqui de baixo, onde tá esse parafusinho aí. A gente vai tirar ele depois e vamos escovar ele, tá bom? Esse daí é o de menos, tá bom? Esse aí não é problema, tá ok, gente? Não pode esquecer desse detalhinho aí. Até mesmo com o spray de alta temperatura aí tem que também escovar os pontos de aterramento, tá? E é isso daí, galera. Agora é aguardar a retífica lá concluir a montagem dos pistões, que esses pistões são montados a quente, tá? Pra gente aí iniciar a montagem aqui. Tá ok, galerinha? O volante chegou aí já faceadinho, tá? Bem bonitinho, bem alinhadinho, aplumado, tá? Agora aqui não tem mais degrau, não tem mais ranhura, não tem mais sujeira. É rebaixado a borda, onde fica o platô fixado. É rebaixado o centro, onde roda o disco, tá bom? Eles rebaixam e deixam no padrão de fábrica, tá bom? Você baixam por igual e deixa bem legalzinho. Dei um banho químico, gente, naquele suporte ali da direção, Onde fica fixado a suporte da direção, bomba da direção. Porque tava muito sujo, muito encardido, tá? Ficou zeradinho, tá? Aqui, gente, eles deram um banho químico na chapa e jogaram uma tintinha lá, gente. Eu não vou nem pintar, porque eles já jogaram uma tintinha lá, tá bom? Esqueci de avisar eles que eu ia pintar hivernizado, mas já foi. E fizeram a mesma coisa com o cárter, tá? Como eles já pintaram, gente, eu gosto, quando eu dou banho químico, gente, eu gosto de deixar isso daqui cru, no ferro mesmo. Porque olha como que fica, gente. Não gosto quando pintam assim por fora por causa disso, tá? Mas já que pintaram já, não ficou, não ficou tão, não ficou feio assim, ficou legalzinho até. Só esse detalhinho aqui que eu não gostei, tá? Mas, tá legal, gente. Aí agora com todas essas pecinhas aqui legal, a gente vai guardar o restante das peças, tá bom? Essas aqui são as etiquetas de marcação que eles fazem lá pra não perder nada das nossas peças, né? Isso aqui já foi, já. Lembrando, gente, que a do motor, eu deixei aqui, tá? Que a do motor eles mandam as medidas, tá bom? Eles deixam as medidas. Mas tudo bem, já tá tudo certo, já deixei anotado lá também, eles mandam pra gente pelo zap também. Mas o que vale é bom deixar aqui como uma contraprova, tá bom? Quando chegar os pistões, chegar tudo, eu vou só dar uma conferida rápida, medir e já começar a montagem, tá? Não vou ensinar pra vocês aqui como mede, gente. Eu vou deixar pra um próximo vídeo, tá bom? Esse aqui é a obrigação da retífica, na verdade, tá? A gente não tem obrigação de medir algo que já era pra vir correto pra nós, tá bom? Mas eu vou ensinar também mais pra frente como vocês medem, tá bom? Não vou ensinar agora, porque senão vai estender demais o vídeo. O objetivo dele é ensinar a montar, desmontar e dar aquela avaliada pra saber o que tem que ser feito, tá bom?